Hoje é comemorado o dia do servidor e ao longo desta gestão o Poder Judiciário de Mato Grosso tem realizado ações para valorizar e melhorar a qualidade de vida do servidor da Justiça Estadual. O funcionário público do Judiciário agora pode contar com descontos em lojas. Veja na reportagem. Quem não gosta de um bom desconto e melhores condições de pagamento na aquisição de bens e serviços, tanto à vista quanto a prazo? Justamente pensando nisso que o programa Bem Viver do Tribunal de Justiça de Mato Grosso fechou parceria com pelo menos 30 empresas a fim de oferecer esses benefícios aos servidores do Judiciário. Para ele quando ele comprar ele ser diferenciado das pessoas que ele vai comprar lá e onde vai ter um benefício que ele olha nas empresas, cada empresa tem seu benefício, tem seu desconto e é uma valorização para ele próprio. Tem pet shop com descontos de 5 a 10%, farmácia que oferece até 20% e postos de combustíveis com 2%. E os benefícios não param por aí. Já há parceria com loja de material de construção, óticas, serviços odontológicos, vestuário e até pilates. Há casos como uma loja de colchões que oferece descontos de até 40% de acordo com as tabelas de promoção semanais. Para garantir essas e outras vantagens, basta que o servidor apresente um documento que comprove vínculo com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ele apresenta o lerite dele ou a carteirinha funcional. Eu acho que para o funcionário é uma vitória. Mais informações sobre os descontos é só acessar o link do programa Bem Viver no site do Tribunal de Justiça. E servidor, parabéns por mais essa conquista e pelo seu dia. Legenda Adriana Zanotto